Hoje a gente convidou aqui pra conversar com a gente a psicóloga Laíse Policarpo pra falar sobre os desafios, as frustrações de não conseguir alcançar essas metas, como é que isso afeta as pessoas, enfim. Vamos começar aqui, Vitor? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, obrigada. Gostou do nosso diz aí? Achei muito interessante, bem divertido. Pois é, como psicóloga, pra abrir aqui esse bate-papo, inclusive, já convidar aqui a nossa audiência, o professor de casa, tem alguma dúvida, alguma pergunta pra nossa entrevistada? Aqui, ó, 3217-2929, que a gente vai estar aqui respondendo essas dúvidas de vocês, olha só. O que a gente pergunta é com que frequência você encontra pacientes que se sentem frustrados por não terem conseguido alcançar essas metas anuais agora nesse meio do ano. Aparece muita gente assim? Aparece, né? É bem como você falou, a gente tá na metade do ano, então até as próprias trends, às vezes até o CapCut induz ali um pouquinho, é a metade do ano, o que você fez, né? E aí pra você pegar ali momentos desse ano e colocar. Então a gente vai vendo que as pessoas algumas vezes não se atentaram pra isso, algumas vezes elas fizeram metas muito grandes, né? Ou não fizeram metas muito realistas e acabou se frustrando mesmo. E acho um ponto interessante, quando a gente fala em metas realistas ou metas grandes demais, né? O que a minha terapeuta sempre me fala é ir traçando pequenos caminhos até você chegar ao grande objetivo, seria essa alternativa, doutora? Isso, pra metas muito grandes ou de longo prazo, como por exemplo a questão do passar no concurso, né? Então se você programa um edital, se você pensa numa prova, se você tem ali um alvo mais próximo e vai fracionando essa meta, a chance de você se manter nela é muito maior do que se você pensar sempre em algo muito distante, né? Então realmente a gente precisa pensar ali qual é o passo que eu tô dando agora que me aproxima da minha meta maior. Olha só, a Thay estava no design aí falando sobre frustração, né? Eu queria te perguntar como é que esse sentimento por não atingir metas pode impactar a saúde mental das pessoas, né? Pronto. Um ponto importante é realmente a gente validar a frustração, né? Ok, você pode ficar frustrado, eu tô chateado, eu tô triste, né? Mas realmente é o que você vai fazer a partir daquilo. Porque senão você fica ali naquele espiral emocional e aí fica preso na frustração e acaba inclusive deixando metas que eram importantes pra você. E às vezes tem gente inclusive que não faz metas pra não se frustrar. Pronto. Esse é um ponto. A gente percebeu no Diz Aí que teve muita gente que acabou não planejando, né? Não aspirando nada pra esse ano e como a gente falou, com medo de se frustrar. Mas talvez isso não seria assim um tiro no pé? Você não traçar um objetivo pro ano, doutora? É, no fim das contas a gente percebe que de alguma forma você tá usando aquilo meio que como uma defesa, né? Então é melhor eu deixar as coisas acontecerem, é melhor eu me surpreender no meio do caminho do que eu tentar fazer alguma coisa e no fim das contas não dá certo. Mas se a gente bem pensar, as metas elas não precisam ser ali tão engessadas, né? Elas precisam ser guias pra gente puder seguir a nossa vida. Então o que eu posso pensar sobre a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, os meus relacionamentos, né? Teve uma das pessoas que disse, ah, eu quero ter saúde. Pronto. Então ter saúde é uma meta muito grande, assim, uma meta geral, muito ampla. Mas o que eu posso fazer no meu dia a dia pra eu poder ter cada vez mais saúde? E aí a gente iria colocando coisas mais específicas. Academia, melhorar a alimentação, tudo mais. Melhor, descansar. Exato. E tem muita gente também que se prende a datas. Por exemplo, ah, só dava pra ter começado na academia se fosse lá em janeiro. Vou esperar o outro ano começar. Carnaval tá chegando. Carnaval tá chegando. Mas assim, eu entendo o ano como duas temporadas pra mim. Tem a temporada do primeiro semestre e a temporada do segundo. A minha primeira temporada foi um pouco bagunçada. E agora, no segundo, eu tô tentando trazer algumas metas do primeiro. Talvez você enxergar essa segunda metade do ano como um recomeço pra você trazer aquelas metas do começo do ano. Pode ser uma alternativa pra não se frustrar o ano todo? Pode ser uma alternativa e eu ainda iria além, né? Todo dia é uma oportunidade. É verdade. Então, assim, se a gente bem pensar, o que a gente tem mesmo é o aqui e agora. Então, o que eu posso fazer hoje? Qual é o pequeno passo que, às vezes, eu posso dar pra eu sair do lugar? Pra eu me movimentar um pouco? Pra eu poder evoluir de alguma maneira? Pra eu aprender algo? Pra eu crescer em alguma coisa que eu tô buscando? Então, se eu quero ler 12 livros por ano, mas eu ainda não peguei nenhum, e aí eu escolho um livro e a cada dia eu leio uma página, certamente eu vou estar mais próximo da minha meta do que se eu esperar só o próximo ano. É verdade. E aí, o que você sugere pra quem tá se sentindo desanimado, né? A gente tá em junho, pra não ter batido essas metas até agora, né? Pronto. O primeiro é revisitar a lista se ela tiver sido feita, né? Então, começa a observar realmente se essas metas ainda fazem sentido, porque, às vezes, a gente traça essas metas em um determinado momento da vida, e aí, quando vai passando, elas acabam perdendo sentido, porque a gente tá em outra etapa, enfim. Então, revisita essas metas e vê o que ainda faz sentido. E aí, a gente vai tentar fazer um plano de ação, né? Com tempo estimado, com mini-metas pra gente poder fracionar aí esse objetivo maior, e assim a gente vai buscar a cada dia, não precisa a gente ficar com datas muito específicas, né? Mas a cada dia, a gente ir tentando cumprir. E entender, inclusive, que progresso não é sinônimo de perfeição, né? Então, às vezes, o meu melhor é aqui, às vezes, o meu melhor é aqui, às vezes, o meu melhor é aqui, mas todo dia eu vou tentar dar o meu melhor dentro do que eu consigo naquele momento. E, Laís, tem um ponto também que eu percebo acontece muito comigo, assim, de eu ficar muito presa a datas e comparações. Por exemplo, eu preciso fazer tal coisa até tal momento, porque fulano talvez fez até ali e tal. Mas as comparações em relação a metas é sempre uma coisa que aparece muito, né? Como é que a gente consegue separar esses processos? Como é que é entender que cada qual é um processo, né? Pronto. A gente precisa entender a nossa jornada, né? Então, a gente nunca tá atrasado pro que é nosso. Essa é uma máxima que vem sendo aí muito veiculada. Sim, verdade. E é um ponto que a gente precisa observar, né? Então, talvez, neste momento, pra mim, a minha vida profissional seja a minha prioridade. Mas pra uma outra mulher na mesma idade que eu tô, seja a maternidade e tudo bem, né? Essa é a jornada dela, é a vida dela e é assim que ela vai se sentir feliz. Então, a gente precisa muito se conhecer pra gente poder entender que, às vezes, nós estamos traçando caminhos diferentes, mas que a gente quer a mesma coisa. É se dar bem na vida, é ser feliz e ter bem-estar. Então, é o meu caminho para isso. E, Nath, eu acho que um ponto dentro disso que vocês estão falando, dentro dessa tua pergunta, que é perfeita, é a questão das redes sociais. Porque essa comparação surge daí, nessa pressão de ter uma vida muito instagramável. Todo mundo é perfeito lá. Os relacionamentos são todos perfeitos por lá. Maravilhoso, lindo, maravilhoso. Então, até que ponto isso afeta essa questão do psicológico das pessoas nesse sentido? Tá. Eu vou dosar, né? É. Eu que trabalho nos bastidores das vidas das pessoas, tenho esse privilégio de compartilhar ali, a parte que, muitas vezes, as pessoas não querem, né? Expo para outras, eu trago muito essa história de que a vida social, ela é um recorte, a rede social, ela é um recorte. E que ali você vai mostrar aquilo que você acha interessante, aquilo que você acha pertinente. Mas a gente não pode reduzir a pessoa, aquele feed bonitinho, né? Aqueles stories interessantes. Então, às vezes, aquela pessoa teve ali uma noite muito difícil por alguma situação pessoal que ela está passando, mas no outro dia ela respirou fundo, se organizou e foi trabalhar. E você olha aquela pessoa arrumada, sorris, nossa, que pessoa de sucesso. Então, a gente precisa ampliar o olhar sobre as pessoas, ser um pouquinho mais empáticos até. Então, a gente conhece aquele pedaço, a gente admira aquele pedaço e pode usar, inclusive, aquilo como inspiração. Então, não precisa ser uma cópia, mas a gente pode se inspirar em bons modelos. Laís, e tem um ponto também que acontece, acho que, comumente com todo mundo, acho que com o Victor, comigo também, é a gente pensar muita coisa, eu tenho muita coisa para fazer, muitas metas, e você acaba ficando tão presa nesses pensamentos que fica travada, fica ansiosa, não consegue organizar. Por onde começar a organizar essas metas, esses pensamentos? Porque, às vezes, você quer muito uma coisa, mas não sai daqui. Fica ali naquela confusão, né? Por onde começar? É, às vezes a gente quer fazer aquela geral, arrumar a vida toda, né? Isso. Do dia para a noite. Isso, e rápido, inclusive. Sofro disso. Não tem uma receita mágica, a gente não tem ali uma lista pronta de coisas para fazer. É por isso que essa questão do autoconhecimento é tão importante, porque aí eu vou conseguir perceber o que, para mim, naquele momento, faz mais sentido. Onde é que eu vou investir o meu tempo, os meus recursos, a minha energia emocional, que pessoas que eu vou poder ter ali perto, né? Para também me ajudar nessa jornada. E aí a gente vai conseguindo fazer ali uma hierarquização de importância. Então, eu vou trazendo aquilo que é importante ou aquilo que é mais urgente, né? Então, se nesse momento agora você está estudando para concurso, talvez a sua vida social, ela vai ficar um pouquinho em stand-by, né? Ela vai reduzir um pouco mais porque você tem uma meta importante. E aí, quando ela for se concretizando mais, você consegue ampliar de novo. Então, é muita gente buscar esse equilíbrio, né? Essa roda da vida, ela vai ficar o tempo todo girando. E aí, nesse momento, qual é o ponto que eu preciso focar mais? Tá aí, muito bacana. Olha só, então, você aí de casinha, a gente está falando sobre metas, viu? Metas, chegamos no meio do ano, então a gente começa a se perguntar, foi o que eu fiz, o que foi o que eu não fiz, o que está faltando, para onde é que eu vou, para onde é que vai. Calma que não dá tempo. Exatamente. Está aqui com o psicólogo justamente debatendo esse assunto. Então, tem alguma dúvida? Interage com a gente. 32, 17... Perdão. Opa! 29, 29, a gente está aqui com a Laysa Policarpo falando sobre esse assunto. E para a gente tentar arrematar aqui essa ideia, para tentar finalizar. Você poderia ter alguma mensagem para o pessoal de casa que está lutando exatamente com isso, com esse sentimento interno, com essa luta interna, sobre em relação a essas metas, sobre essas frustrações de não ter alcançado alguma coisa que ela almejava até esses primeiros seis meses do ano? Pronto. É importante que realmente a gente faça um balanço, né? Então, o que eu estou buscando para a minha vida agora? O que é importante para mim agora? Tentar deixar de lado um pouquinho os outros, para a gente não ficar muito nessa zona de comparação. E aí a gente vai pensar daqui para frente. Porque senão a gente fica muito preso, remoendo o que foi, o que não foi, o que poderia ter sido. Então, como é que a gente pode ir daqui para frente? Que pequenos passos, às vezes, eu posso dar? Que constância eu consigo fazer isso? Para que realmente a gente possa alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Aproveitar também, né? Para falar da importância desse acompanhamento com terapia. Boa. Assim, eu faço terapia já há dois anos e sempre incentivo os meus amigos a fazerem, porque às vezes você pensa que você não tem nada para falar na terapia ali. Ah, está tudo resolvido. Ou que não precisa. Eu era uma dessas pessoas. É, você acaba tipo, ah, não, eu consigo resolver isso aqui sozinha, mas você acaba... A terapia, ela te ajuda muito a organizar esses pontos, né? Onde eu quero chegar, quem eu sou agora. Relembrar também o que você já fez. Porque, às vezes, nessa ânsia de metas, quero mais, quero mais, você acaba esquecendo o que você já fez. Sim. A importância de onde você está. Então, eu queria também pedir para a doutora Laísa, falar um pouquinho dos seus atendimentos, suas redes sociais, né? Com a vontade. Fique à vontade para divulgar o seu trabalho, doutora. Pronto, obrigada pelo espaço. Mas, realmente, né? A gente tem quebrado muito essa barreira da terapia, da saúde mental. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas dizem abertamente que fazem terapia, que estão procurando se conhecer mais para viver melhor. E, nos atendimentos, é muito isso que a gente vai buscar. Às vezes, o dia que você vai para a terapia, que você acha que você não tem nada para falar, é o dia que sai mais coisa. Sim. Então, me sigam aí nas redes sociais. Meu Instagram é arroba piscilaizipolicarpo. Lá eu falo sobre assuntos variados. E metas também é um dos assuntos que eu gosto muito de falar. Então, a questão das metas smart é algo que é importante. Então, da gente pensar em algo específico, da gente pensar em algo mensurável, da gente pensar em algo atingível, porque, às vezes, a gente faz uma meta muito maior, né? E delimitar um tempo para isso, para que também a gente possa ir fazendo as nossas avaliações. Ai, que entrevista maravilhosa, viu, gente? Várias dicas aí para você de casa. Agora, não tem desculpa para você recomeçar e atrilhar suas metas, né, Vitor? Exatamente, Nath. E para você de casa que quer rever essa entrevista, acesse o nosso canal do YouTube, que vai estar lá na íntegra e, claro, também em nossas redes sociais aí durante a semana. Agradecer. Obrigada, doutora. Muito obrigado, doutora. Agradeço aqui pela presença, viu? Imagina, eu agradeço o convite. Obrigada. Obrigado.